...e depois se ligam à comunidade, eles têm duas coisas importantes. Primeiro é o compromisso com a liberdade. Esse compromisso é extremamente forte e ele está presente na maior parte das tecnologias que esse pessoal desenvolveu. É o compromisso com a liberdade no sentido mais amplo, inclusive de enfrentar desafios. E o segundo compromisso é compartilhar com os outros e com a sua comunidade os desafios que foram superados. Isso é uma coisa que inclusive esses mirininhos que ficam achando que pinchar site é coisa de hacker, é porque eles percebem um pouco a segunda ideia ética do hacker, que é mostrar para os outros aquilo que ele descobriu, que ele conseguiu superar. Então, eu me realizo como hacker quando eu contribuo com a comunidade, quando eu mostro para a comunidade que é possível superar o desafio da inteligência. O hacker, ele é um individualista, só que repare, ele não é um individualista que a cultura de massas criou. Ele não é um individualista que se realiza como indivíduo quando ele compra o mesmo deles na época de todo mundo. Não é desse individualismo, o individualismo da massa na boiada, do boi na boiada. Ele é um individualista colaborativo. Ele se realiza quando ele consegue enfrentar o desafio e compartilhar os códigos, compartilhar com os outros. E essa ética hacker é tão forte que eu queria mostrar para vocês, nós estamos sendo confundidos com crackers. Que são pessoas, inclusive, hoje o jornal Folha de São Paulo relata um cracker que chama de hacker, um rapazinho que não sabe programar, mas sabe usar bem ferramentas que estão disponíveis aí. Aí ele se autodenomina um hacker. Ele não é um hacker, ele é um usuário, talvez avançado, de softwares. E ele invadiu a caixa postal do UOL, de algumas ex-ministros, presidentes da República. E aí ele se dão gloria nisso. Repare que coisa estranha. Só para dizer que o UOL é do mesmo grupo da Folha de São Paulo. Então, uma invasão meio estranha, onde o jornal do mesmo grupo cobre o provedor que deveria ter uma segurança mínima. E que então, inclusive, acabaram de dar tiro no pé. Mostra que quem tem caixa postal UOL deveria se preocupar muito. Porque até um iniciado consegue invasar a segurança. E roubar dados. Então, eu estou achando bastante complicado. Mas por que a Folha de São Paulo faz isso, a Épica faz isso? Para criar um clima de terror e dizer, estamos sofrendo um ataque hacker. Se você olhar os dados do CERT-BR, o Centro de Registros de Incidentes de Rede, de 2009, nós sofremos muito mais ataques e mais sérios do que o que estamos sofrendo agora. Mas por que agora? Agora estão botando na capa de revista. Agora estão criando um clima. E esse clima tem um objetivo final. Que começou há duas semanas atrás, no Congresso de Segurança de Tecnologia de Informação da Febraban. Onde o presidente da Febraban disse, é preciso aprovar leis que efetivamente permitam que os bancos se defendam. Ora, os bancos já podem se defender. Mas ele não contou a verdade. Ele quer aprovar o IMAZERECO, o I5 Digital, que inverte o ônus da prova. Que vai ao invés. Hoje, se alguém entrar na conta de alguém aqui e tomar alguma coisa, não adiantaria eles recorrer à justiça. Eles têm que pagar, porque a segurança do nosso dinheiro é responsabilidade deles. Com a nova lei, eles querem repassar essa responsabilidade para os provedores. Repassar para o usuário. E, você sabe esses ataques que eles dizem? Foram grandes ataques que fizeram derrubar sites que estavam com uma peneira, que já tinham sido alertados do governo federal. São sites cheios de palha. Alguns deles hospedados de servidores do Windows. Coisa que é diferente. Eu parabenizo o técnico que consegue dar segurança em servidores do Windows. Uma salva de mão. Eu parabenizo. Então, o cara é bom. Olha, parabéns. O cara é bom. É muito bom. Você consegue. E aí, o que acontece? Aliás, se você falar que o Amazonia aqui, o cérebro vai ser mais de 400 ataques por dia. Mas por que esse clima de terror? Por quê? Para atender dois grandes interesses. Da indústria de copyright e dos banqueiros. E esse clima, infelizmente, a imprensa não quer ouvir. Mas ela colabora com esse clima. Em vez de esclarecer, vir aqui conversar e esclarecer, ela faz sensacionalismo. Por que ela não lê essa revista, que é do Vaticano? Quem tiver curiosidade, depois, infelizmente, ela não é de recurso aberto. Mas vocês podem obter o artigo. O artigo está no bloco do seu autor, que é o Antônio Spadaro. Ele escreveu, a ética dá aquele a visione cristiana. Eu não falo italiano, então eu não vou ler aqui. Mas é interessante que tem um amigo meu, que ele me mandou um extrato da tradução desse artigo, é um artigo que relata o que é a ética rápida. Mostrando que eles têm muito a aprender com a ética rápida. Isso é muito legal, isso mostra a força desse movimento nosso, cujo movimento de software livre é um dos grandes movimentos, bastiões, do chamado movimento, ou da cultura rápida. A cultura rápida está no coração do desenvolvimento da internet. Se você pegar pesquisadores sérios, como o Manuel Castells, ele vai dizer quem que constrói boa parte das RFCs que participam da construção dos protocolos que vieram constituir a internet que conhecemos hoje. Os chumstáfras. É a cultura meritocrática do hacker. Ou como assim cultura? Ele chama, tem duas culturas meritocráticas. A do acadêmico, que é cheio de metodréf, professor doutor pra cá, professor doutor pra lá, né? Tem até aquela piada, né? O motorista de táxi na USP, lembrando o professor, ele fala, chegamos doutor. Aí o cara fala, doutor nada, o senhor é livre docente. O cara tem todo aquele negócio, mas é meio meritocrático. E tem a cultura do hacker, que não importa o título. Não importa o título. A gente levava o Marcelo Tossati pra falar com os caras. Os caras olhavam pro Marcelo Tossati e olhavam aquele cara, né? Com aqueles dreads e assim. Quem é esse cara? Ah, esse cara é o mantenedor do hacker 2.4 do Pino Lewis. Aí o cara olhava, esse? Por quê? Porque tem que aparecer o cara. Eu sou um grande cara. Na verdade não é. E o Marcelo Tossati falou pra eles. Vocês querem colaborar? Façam umas linhas de código. Se for boa, se a linha for boa, a gente for embora. Mas tem que ser boa. Aí o cara fala, não pode? Eu sou o professor do Boa. E daí é que você é professor retórico? O que você fez efetivamente? Qual o teu mérito? A questão é essa. Essa questão do mérito é uma questão importante, do desafio da colaboração. E eu queria dizer o seguinte. Nós já estamos vendo pesquisas que mostram que essa lógica que nasce, não é que ela nasce, ela é alavancada pelo Richard Stallman, que é um movimento de Mu, e depois vai pra um monte de áreas. Essa lógica já sai da produção de código. Ela entra numa série de outras produções, de não só de informações. Ela entra, inclusive, por exemplo, o que é do it yourself biohacking? Por exemplo, nós já estamos na área da biotecnologia, da tecnologia de ponta na ponta. De ponta na ponta. Da periferia. Do laboratório de garagem. Da biotecnologia de garagem. Do hacker space. Nós estamos indo pro hacker. Os hackers, eles têm uma cultura, um jeito de fazer, que está abruçando a produção de ciência e tecnologia. Eu queria postar pra vocês uma apresentação, é super rápida, que eu fiz. Eu estou batalhando por uns cinco pontos que estão no final dessa apresentação, sobre a produção de ciência e tecnologia, disso que a gente chama de tecnologias das pontas. Na ciência feita fora da academia. Então, isso aqui foi mostrado pelo ministro Mercadante. Ele gostou. Ele deu uma declaração muito razoável, muito boa, sobre essas coisas, esse sensacionalismo que está ocorrendo. E ele está vindo aqui amanhã. Ele está vindo aqui amanhã pra conhecer boa parte das pessoas, das comunidades, dos desenvolvedores. Por quê? Porque eu queria mostrar pra vocês. O MCP, ele é muito importante para a ciência e tecnologia no Brasil. Ele é um sistema que ele tem universidades, institutos de pesquisa, tem o CNPT. Ele tem um outro sistema de firmas, que é mais fraco, mas que é pra incentivar a ciência, a pesquisa e desenvolvimento nas empresas. Então, tem a FINEP, tem um monte de coisa. só que tem um grande furo. É preciso incluir um terceiro sistema pra que a gente tenha um potencial aqui no Brasil. Esse terceiro sistema é a produção colaborativa de ciência e tecnologia se envolvida fora das firmas e fora das instituições acadêmicas. é a ciência de bairro, laboratório de garagem, dos espaços, hackers e criação coletiva. E se a gente tiver uma política de incentivo a esses coletivos de desenvolvimento, grande parte deles está aqui. Nós vamos ter uma inteligência maior, uma coletiva, uma inteligência coletiva, uma crescente. O nível de criatividade e inventividade técnico-científica pode se ampliar. Nós podemos criar mais sinergia nos diversos setores que pensam a tecnologia, estimular os educadores, os jovens, pra repensar esses processos de escola que ninguém aguenta mais, esses processos conservadores. É preciso explorar intensamente as possibilidades das práticas recombinantes e da interdisciplinaridade. Ou seja, a gente aprende fazendo. E é isso que é uma das principais chaves da ciência cidadã, dos coletivos hackers, dos coletivos tecnológicos que desenvolvem tecnologias nas pontas. Nas pontas. A ciência cidadã, ela conta com a participação dos cidadãos em seu desenvolvimento. É uma atividade desenvolvida fora dos laboratórios das grandes corporações e das universidades. Vou dar um exemplo dela que muita gente aqui colabora. O Einstein at Home tem mais de 250 mil voluntários numa pesquisa em grid de rádio astronomia. Então, se você for ver, vários e vários grids contam com a colaboração de pessoas ajudando com o processamento custo dos seus computadores, baixando o seu browser, um pedaço do algoritmo que ajuda pesquisas, estão ajudando pesquisas extremamente importantes como baixando o boic nos seus computadores. O LHC faz isso muito bem. E você fala, mas isso não dá em nada. Isso aí não dá em nada. Como não dá em nada? Só o Einstein at Home, ele conseguiu identificar coisas que os laboratórios não conseguiram fazer. Mais de 100 pulsares foram descobertas, incluindo uma espécie muito rara que tem um giro sobre o seu eixo 41 vezes por segundo. Sabe o que é isso? É ciência de ponta, na ponta, distribuída, que conta com a participação de todo mundo. Comunidade tecnológica, eu poderia falar, mas muita gente aqui é de comunidade de software livre, eu não vou explicar o que é que todo mundo sabe. Mas repare, eu mostrei para o ministro, só o Source Forge tem 295 mil projetos de código de fonte aberto. 295 mil. É porque o pessoal acha que o pessoal acha que no Linux, o Apache, não sei mais o quê, não, tem 295 mil. E esse número é o número de muitos softwares feitos por grupos africcionados, amantes de tecnologia, que não estão mais só na área de software. Eles estão nos laboratórios de produção compartilhada de biotecnologia. Um exemplo é a biotecnologia de garagem. A revista Network tem, vocês podem dar uma olhada depois, falando garagem biotec, você vai ver a quantidade de biotecnologia que os laboratórios, dizem, só podem ser feitos com grandes investimentos e com as nossas patentes e tal, que nada, você vê que muita gente consegue desenvolver coisa de ponta usando tecnologias recombinantes. Ou seja, temos no Brasil, tem até um tutorial de como montar o seu próprio laboratório de garagem. Nós temos alguns laboratórios de garagem e poderiam ser muito mais, dando espaço, dando vazão, dando criatividade para a molecada. Nós temos Hackers Labs, Hackers Space, tem a Evo Salão, Garoa, Hacker Club, Meta Reciclagem, Source Forge, Do It Yourself, Biotecnologia de Garagens, Laboratórios de Mídias, o brazuíno, que é o arduíno feito pelo pessoal no Brasil, Coding Dojo, sendo usado amplamente, robótica livre, open hardware livre, ou seja, para tratar com experimentos moleculares, ou seja, nós temos uma enorme lista de Hackers Space, de eletrônica livre, de robótica livre, de gente fazendo a técnica de se juntar para enfrentar desafios em vários lugares usando a ética hacker, ou seja, o que está faltando no Brasil? E por isso que é importante o ministro vir aqui conhecer as comunidades. É preciso um sistema de apoio e incentivo às práticas técnico-científicas colaborativas e comunitárias. É preciso realizar parcerias, abrir editais, implementar um processo de reconhecimento da tecnologia das comunidades tradicionais, juntar com comunidades hackers, fazer ocas tecnológicas. É preciso lançar editais para a construção de laboratórios das comunidades que não seja algo que é feito dentro só da universidade. É preciso abrir editais como o Gilberto Gil fez na cultura, abrir edital para uma pessoa, para um coletivo desenvolvedor sem ter que ser empresa, ou sem ter que ser academia, ou sem que seja obrigatório ter CNPJ. É preciso reconhecer que as nossas comunidades são criativas e têm dinâmicas próprias. Nós precisamos de uma agência que incentive esse pessoal, que dê mais incentivo esse pessoal. Então é isso que nós temos feito. Eu acho que isso daria um espaço de saldo enorme para o nosso Brasil, juntando a ética hacker com as possibilidades colaborativas das nossas comunidades. Isso pode fazer o nosso país sim explodir, avançar e remixar o conhecimento porque é isso, a ciência avança com práticas recluminantes. Alô, o Sérgio faltou um zero aí, né? Faltou um zero. Eu queria falar mais uma coisa. Eu queria fazer uma pergunta. A imprensa está falando tão mal de hacker, distorcendo tanto o negócio. Eu estava falando ontem com o pessoal do Garoa e o Garoa Hackerspace e eu queria perguntar para um jurista amigo meu aqui, se o Garoa o Hackerspace e o Transparência Hacker tem legitimidade para pedir direito de resposta na imprensa? Quando tu pensa um pouquinho de música livre, cultura livre e encerrando, muito obrigado a presença de você e estou aqui. No ar, Radioca, um programa da sua ZM1C299. Rádioca, agora o FN1C2107.5 megahertz. Radioca! Porque o Radioca abre a semana da...